Oi, meu nome é Larissa, estou na primeira série do Ensino Médio e eu vim aqui no Santa Cotinha de Contagem para a gente mostrar um pouquinho da escola para vocês. O colégio é enorme, tem muita coisa para a gente mostrar. Aqui é o quintal, onde as crianças vêm para brincar na hora do recreio. Aqui também tem o Mortinha e aqui é um espaço incrível. Aqui são as quadras abertas, onde as crianças ficam no recreio. Aqui é a piscina, onde acontecem algumas aulas de educação física. Aqui são as quadras cobertas, onde acontecem muitos jogos esportivos, competições. Aqui é o auditório, essa é a biblioteca. A gente vem aqui para fazer pesquisas e trabalhos, porque além dos computadores, aqui tem muitos livros. Aqui é o laboratório, a gente só pode entrar de jaleiro. É aqui que a gente tem a prática das matérias que a gente vê em sala. Aqui é o ecoponto, a gente traz o lixo de casa e eles dão o encaminhamento certo para a reciclagem. Vem passar bem você também!